Tá aqui, pessoal. Mais uma vez, eu vi sinal do 85. Tá aqui, eu tô filmando de novo aqui, porque, infelizmente, mandaram duas caçambas e um jirico. Até que eu nunca nem vi jirico fazendo terraplanagem. A primeira vez que eu vi foi ontem e hoje, né? Tem um jirico azul, que eu acho que é da prefeitura, e duas caçambas, que eu acho também que é da prefeitura. Eu acho que é alugada aqui, tem outro simples, não é da prefeitura. Deve ser outro bezerrinho que mama lá na prefeitura, que tá com elas alugadas. Aqui, ó. Tá aqui, estão lá na entrada da vila, da vicinal, botando terra onde não tá precisando. Aqui, ó. Situação que tá aqui, ó. Essa estrada aqui, ó. Aqui, o lugar que eu tô em frente, os lotes do Geraldo. Isso aqui, quando chove, moto nenhuma sobe aqui. Porque não tem como a gente se firmar, que é cheio de pedra, não tem como embalar, não tem nada. Aí, eles tão lá, ó. Em frente, tá aqui, ó. Em frente, a entrada da vila, botando barro com as caçambas desde ontem, num lugar onde não tem precisão. Aí, depois diz, ah, fulano tá criticando. Não é porque nós temos um prefeito que ele não tem administração. Por quê? Porque ele botou um colônia, um colônia, um chamado protásio. Porque o protásio, se perguntar ele o que é um carrinho de mão, ele não sabe. Aí, bota um cidadão daquele, pra demonstrar uma coisa.